E aí, como é ser o presidente do país? Olha, eu mal consigo acreditar. É incrível, você só tem 34 anos e já é o presidente. Agora só falta uma esposa. É só você mesmo, hein, Eric? Ah, eu tô mentindo. É, a hora do almoço tá chegando, né? Ai, vamos lá almoçar! Aê! Misericórdia, homem, tu corre demais. Ai, vamos almoçar aqui, pelo amor de Deus. Por que você não quis pegar o carro? Poxa, ia ser tão mais fácil. Você tá querendo acabar comigo. Ai, tá bom, Eric. A gente almoça aqui. Agora para de drama, tá bom? Ai, obrigado, Alan. Eu sempre soube que você era caridoso. Janete? Luara, você não sabe quem tá lá fora. Quem é? O presidente. O presidente. E você irá atender ele. Por que eu? Porque sim. Olá, senhores. O que desejam? Ah, o único senhor aqui é o Eric. Ah, eu devo ser até mais novo que você. Eu tenho 27. Ah, e eu tenho 34. Mas aí, você é bem fofa. Qual o seu nome? Eu me chamo Luara. Ah, o meu nome é... Alan, eu sei, você é o presidente. Ih, é mesmo, hein? Eu tinha esquecido. O senhor é engraçado. Já sabem o que vão pedir? Olha, traz a melhor salada que você tiver aí. E você, Eric, vai querer o quê? Pode ser uma salada também. Eu vou querer duas saladas, por favor. Com licença. Mano, já chifo. Te achei. Tava tentando se esconder de mim ontem, não foi? Eu vi você e o presidente ontem de conversinha. Agora você vai me contar tudo. Detalhe por detalhe. Ai, ai, ela é muito legal. O amor tá no ar. Eu quero subinhos, viu? Ah, e eu também quero planejar o casamento. Por que você não causa o carro, hein? Minhas pernas estão doendo muito. Você nunca me escuta. O amor da sua vida chegou. Vai logo atender ele. Olá, o que desejam? Ah, e aí, Luara, tudo bem? Sim, e o senhor? Ah, e eu tô ótimo. Hoje eu acordei com a vontade de comer um estrogonofe que você não tem ideia. Então eu acho que eu vou querer um. E você, Eric? Eu tô de mal com você. Tá bom. Então fica com fome aí. Tá, eu vou querer sopa. Com licença. E aí, Luara? Eu tava aqui de boas fazendo uma caminhada e eu meio que te encontrei. Que milagre que as pessoas não estão te perseguindo. Nossa. Ai, nossa. Seu sorriso é lindo. Aí, quer tomar um açaí? Eu quero. Obrigada por me trazer até em casa. Ah, não foi nada. Relaxa. Então, até segunda. Até. Tchauzinho. Finalmente você pegou o carro. É, oi, Luara. Oi. Então, hoje eu quero uma sopa. E tu, barriga na miséria, vai querer o quê? Um estrogonofe. Com licença. Ai, amanhã eu vou encontrar ela de novo. Ih, 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 ih. O que desejam? Eu posso te fazer uma pergunta? É, pode sim. Então, é sobre a Luara. Ela também é doente, então ela não veio hoje. Ué, mas foi alguma coisa grave? Por que você não faz uma visita pra ela? Alan? O que você tá fazendo aqui? É, eu meio que fiquei sabendo que você tava doente, então eu vim fazer uma visitinha. É, e eu comprei isso aqui pra você. Que fofinho. Ai, que bom que você gostou. Eu posso ficar aqui se você quiser. Mas você e o presidente do país deve ter um monte de coisa pra resolver. Ah, relaxa. Olha que coisa disso pra mim. Você tá me escravizando. Ai, o Eric é tão engraçado, né? É, é isso aí. Tô falando pra ti. Yeah! Ai, ela já até dormiu. Eita, minha nossa senhora, já são 11 da noite. É melhor eu ir pra casa. Alan, aonde você vai? Ah, então. Eu tava indo pra casa. Eu vou arrumar os quartos de hóspedes pra você. Laura? Desculpa aí, é que é emocionante ter você finalmente na minha floricultora. Bom, eu passei aqui só pra me despedir, sabe como é? Eu tenho que voltar pro escritório, né? Tá bom, então. Ai, ela é tão bonita. Ai, o Alan. Olha, acho que tem alguém bem apaixonadinho aqui. Sabe, eu tô pensando em me declarar pra ela. E eu tô passando pela mesma situação. Sabe, eu tô meio enrolado com a Janet. Eu também quero me declarar. Ah, o que você acha de nós quatro saímos juntos? Olha, pode ser, mas eu quero levar a Luara pra um lugar especial, sabe? Então tá fechado. Poxa, Luara, você faz falta. Eu sabia que você ia sentir minha falta. Mas por que você veio aqui, amiga? Foi só pra me visitar? Por causa da inauguração da floricultura. Ontem eu esqueci de fazer comida. Então eu vim almoçar aqui. Tá bom, então. Ah, Luara. Eu vim almoçar hoje aqui. Ah, oi, Janet. Oi. Olha, eu queria te chamar pra sair hoje. Eu topo. Ah, eu também queria te chamar pra sair hoje. Topa? Sim. E aí, vamos lá? Vamos! Que lugar bonito! Sabe, foi aqui que meu pai pediu a minha mãe em namoro. E eu queria fazer a mesma coisa com a garota que eu amo. Luara, você quer namorar comigo? Sim! É, Janet, eu tenho uma coisa pra te falar. Eu gosto de você. É o quê? Oxi! Mas, agora eu falando sério. Me desculpa, Erica, mas... Eu só te vejo como amigo. Ah, tá tudo bem. Então, eu vou te conquistar. Xiii! Oi! Hoje em dia eu tô com 30 anos e tô casada. Mas, infelizmente, eu não posso ter filhos. Bom, vamos continuar com a minha história que não é nada fora do normal. Bom dia, amor! Bom dia, Luara! Alan, tá tudo bem? Ai, é que as eleições estão chegando e eu não sei se eu vou ganhar. Eu confio em seu potencial! Esses candidatos vão ver só! É, agora eu tenho que ir trabalhar, amor. Eu te amo, bonequinha. Tô prontinha pra ir trabalhar. Viva a cenoura! Moça, a senhora tem comida? O que você tá fazendo aqui na rua, garotinho? Onde estão seus pais? Os meus pais morreram quando eu era pequeno. E eu morava com meu tio. Mas, eu tenho medo dele. Qual o seu nome? É Mário. Eu me chamo Luara. Quantos anos você tem? Eu tenho sete. Então, vamos comer! Que delícia! Você gosta de flores? Sim! Eu tenho uma floricultura, sabia? Quer que eu te leve pra conhecer? Sim! Você bem que devia tirar essas luzes do cabelo, hein? Tá horrível! E aí, gostou? Muito! Oi, amor! Como foi seu dia? É... Sobre isso que eu queria te falar. Ué? Aconteceu alguma coisa? É que... Eu encontrei um garotinho na rua. E ele tava com muita fome. Então, eu levei alguma coisa pra ele comer, mas... Eu não quero jogar ele na rua de novo. E eu queria saber se... Ele pode ficar aqui em casa até eu encontrar um lugar melhor pra ele. Ficar... Ó, por mim não tem problema. Essa casa aqui tem uns 300 quartos. Oi, Mário! Eu quero te levar pra conhecer uma pessoa muito especial. Vamos nessa! Alan, esse daqui é o Mário! Esse é o meu marido, Alan! Ele pode parecer chato, mas no fundo ele tem um coração de manteiga. Aqui não! Tem criança na sala! Ah, vai! Só um beijinho, minha boneca! Essa roupa aí não é minha? Bom dia, Luara! Dormiu bem? Ah, ah, hein? Vai, me dá um beijinho! Vai! Tem criança aqui! Ah! Não era pra você estar no escritório? Bom, é que eu quero me despedir do amor da minha vida primeiro, né? Ih, 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 ih! Alan, a gente tá precisando de uma secretária. Ai, Eric, você sabe que não precisa da minha autorização pra essas coisas? Ah, ok. Então eu vou começar a procurar. Mário, já terminou de se arrumar? Temos que ir na floricultura! Vamos? Ai, eu tô caindo de sono. Vou voltar pra casa já. Né? Já sei no que a gente pode brincar! Vamos brincar de casinha! Eu nunca brinquei disso! É muito fácil! Eu vou ser a mamãe e você vai ser o filhinho fofo! E quem vai ser o papai? É mesmo? Eu não tinha pensado nisso. É, cheguei! Você vai ser o papai! Oxi, como assim? Não tô entendendo. Quer brincar de casinha com a gente, amor? Tá bom, né? Ó, mas primeiro eu vou tomar banho porque, meu Deus, eu tô fedido! E aí? Aí ele acertou um soco e pano! O papai bonitão tá na área! Eu não aguento mais trabalhar! Eu tô com sono! Bom dia, flor do dia! Hihi! Bom dia, Eric! E aí, conseguiu achar a secretária? Sim, e o currículo dela é maravilhoso! Ela deve estar chegando nesse instante! Com licença! Não vamos pra floricultura hoje? Não, hoje é sábado! Que tal a gente ir no shopping comprar algumas roupas pra você? E então, o que você achou da nova secretária? Ai, quer saber? Manda ela embora! Alan, eu não tô te entendendo! Por que você quer que eu mande ela embora? Então, ela é a minha ex! Eu adorei esse ursinho! Que bom que você gostou! Você não é a Laura Vasconcelos? A esposa do presidente? Sim, sou eu! Sou sua fã número um! Ele é o seu filho? Amorzinho, quanto tempo! Aí, não encosta em mim! O Eric não te mandou embora ainda? Amorzinho, não seja rude! Não me chame assim! Não me chame assim! Ah, vamos relembrar os velhos tempos, vai! Os velhos tempos onde você me traiu, né? Por que você ainda se lembra disso? É uma traição, a gente nunca esquece! Ainda mais vindo da pior mulher que eu já conheci, né? Ah, já vai tarde! Lu, por que você disse pra aquela moça que eu era o seu filho? Porque você é como um filho que eu nunca tive! Peraí! Essas roupas são minhas! Eu vou pegar vocês! Bom dia, amor! Bom dia, bonequinha! O que você tá fazendo aqui? Mário, vai pro seu quarto! Amor, quem é essa? Você nunca falou de mim pra ela? Que decepção! Ai, como você tem coragem de aparecer na minha frente depois de tudo que você fez! Então, essa é a sua esposa? Você tem um péssimo gosto! Sai da minha casa! Foi ela a garota que te traiu? É, foi sim! Eu prometo que eu nunca vou fazer isso com você! Eu e minha esposa gostaríamos de adotá-lo, já que não podemos ter filhos! Tudo bem! Podem chamar o garoto, então! Mário, eu e o Alan estamos dispostos a te adotar! Mas antes... A gente tem que saber se você quer fazer parte da nossa família! Eu... Eu posso chamar vocês de... Papai e mamãe? Claro, meu amor! Mãe! 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 O meu dente caiu! Vai ficar banguelo! Galerinha, não esquece de deixar o like! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!